My dear, my darling, seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje vai ser assim um pouquinho diferente. Vai ser, o que vai ser, Henrique? Vai ser tipo Velozes e Furiosos, Goiânia Peaky Drift. Gente, é o seguinte, vocês sabem que eu produzo vídeos de imóveis, estou inclusive aqui na frente da My Broker, olha só, My Broker, a imobiliária nossa. Só que hoje eu não vim falar de imóveis, tá? Eu vim falar de carro, como assim, Ricardo? Você vai vender carro agora? Não, não é isso. Muita gente vê meus carros, pergunta assim, Ricardo, você curte carro desde quando? Como é que é isso? Desde quando eu tive condição de comprar, né? Porque antes, assim, eu não podia gostar dessas coisas. Agora eu posso gostar um pouquinho. E esse carro, ele é emblemático, cara. Primeiro que ele é uma versão muito exclusiva, esse aqui é um Camaro 50. Então eu vou falar pra vocês um pouquinho desse carro, mas antes eu tenho que passar no posto, porque bebe. Mais do que alguém que acabou de levar um shift. Esse aqui bebe demais. E eu preciso passar ali também na farmácia, comprar um desodorante, cara, que o clima hoje está quinto. Bora lá, Rico. É com ou sem emoção? É com ou sem emoção. E aí, meu querido! Tava junto, nossa. Falando nisso, estamos parando aqui no posto Piranha. Ó, tem um cara que vai fazer o gosto de filmagem dele. Será que é que ele é? Youtuber? Não é fotógrafo, tá com pegada de fotógrafo. E aí, mano? Bom, completa na gasolina, por favor. Mas hoje eu tenho dois carros, né? Tem esse Camaro. Vou falar um pouquinho por que eu escolhi esse Camaro. E tem a Porsche, né? A Macan. Aí o povo fala, Ricardo, mas gasta demais, não sei o quê. Cara, é o custo da diversão, velho. É o custo do lifestyle, de curtir o carro. É gostoso demais dirigir um carro desse. Vocês não estão entendendo. O tanque não estava tão vazio. Ele ainda tinha um pedacinho, mas já deu 407 conto. Normalmente dá uns 500, 500 alguma coisa. Cartão. Ou você aceita vídeo do TikTok também? Você também aceita também. Porque como que é? Faz parceria. Como que é que ele chama? É, o arroba. Aí ele sabe, ó. O arroba não paga, não. Esse vídeo é um oferecimento. Red Bull. Tô brincando, né, não, gente? Mas, você sabe, né? Vai que alguém, assim, por acaso, Red Bull tá assistindo e quer patrocinar, né? Não acha ruim. Você acha ruim, Henrique? Não. Não, assim, né? Sem nada. Sem nenhuma intenção. Tranquilo. Ah, refrescante. Vamos lá, Rica. Como eu tô no Marista, eu vou passar ali na frente dos bares pra gente causar. Tô brincando, não vou fazer isso, não. Mas, assim, vou passar na frente dos bares. Só pro povo ver. De repente, a gente mostra que o goiano gosta de carro. Você passa de Camaro tentando ostentar. Aí tem uma Lamborghini, uma McLaren e um, sei lá, qualquer outro carro ali na frente. Porsche aqui é igual o Gol. Toda esquina você tem duas Porsche. É muito difícil. Inclusive, uma curiosidade. Aqui em Goiânia, cara, no Brasil tem 12 lojas da Porsche. Uma tá aqui em Goiânia e o povo achando que... Rapaz, você tá por fora. Goiânia é brabo. Esse carro foi o seguinte, eu tenho um cliente, que ele é um jogador de futebol famoso, ele joga na Arábia. Aí ele saiu aqui do Brasil, tava vendendo imóvel dele e pra ele. Aí ele, Ricardo, eu tô indo pra lá, não vou ficar aqui, vai ficar esses dois carros parados. Era uma Land Rover e esse Camaro. Aí ele falou, por que você não vende esse Camaro pra mim? Aí eu fiz a besteira de fazer o que eu faço com os imóveis. O que eu faço com os imóveis? Eu vou dentro do imóvel e me apaixono, né? Aí eu me apaixonei pelo Camaro. Foi amor a primeira volta, cara. Eu não tinha intenção, eu não ia comprar Camaro. Nunca tinha pensado em comprar um Camaro. Eu tava na cabeça que eu ia comprar um RS5. Mano, na hora que eu senti o V8, eu falei, não, eu preciso, eu necessito esse carro. Aí comprei, ele fez um preço muito massa pra mim. Eu comprei pelo preço que ele tinha pagado na época, né? E carro valorizou demais. Então, assim, foi um bom negócio pra mim, foi um bom negócio pra ele. E é um carro que ficou icônico, né, cara? Esse carro aqui é uma edição especial dele. Depois eu vou explicar um pouco mais pra vocês sobre esse Camaro 50. Vou passar na frente do Madá. O que que essa mulher é? Tá falando tchau pra mim? O que que é isso? Ah, não, não é não. Essa é a síndrome do famoso, Rica. Você vai nos lugares, todo mundo que acena a mão, aí você acha que tá famoso, aí você acha que é pra você. Mas não é. Vou passar na frente do Madalena. Chegou uma música alta. Os playboys do Goiás passam fazendo... Faz roncando e tal. Não, mas se eu arrancar aqui, aí nós vamos perder o... Olha só, o tanque aqui é muvocado. É claro que nós estamos numa terça-feira, isso aqui é carnaval, né? Mas esse movimento... Não tanto, mas tipo, da sexta-feira, sábado, domingo, é isso aqui. Amoeção. Eu como muito Madalena, mas eu venho aqui no dia de semana, almoço, né? Mas olha só, a galera... Goiânia é massa, velho. Goiânia é massa. Hoje a gente não deu sorte, porque normalmente ali na porta, é igual eu te falei, você pega um monte de Ferrari, de Lamborghini, normal... Eu já passei na frente do Madalena e tinha uma Ferrari atrás da outra e mais uma Lamborghini na frente. Carnaval, a galera viajou. A galera da Ferrari viajou. Aí sobrou os cosplays? Não, tô brincando, maldade. Não coloca isso no vídeo. Não faz isso, Rica. Não, não, não. Corta. De Camaro pra baixo. Ficou em Goiânia, tá? O povo da Ferrari foi tudo embora. O Porsche também foi embora. Não, não. Então eu me incluo nessa, porque eu tenho a Porsche. Eu falo assim, eu pego no pé, mas eu sou escandaloso. Eu gosto de carro barulhento. Eu sou mesmo, não tem nenhum problema. Sou bem assim, o doutor Rafael que fala, Ricardo, você é muito, favela venceu. É nóis. Eu sou mesmo, não tem nenhum problema. Galera, eu tô aqui no... Estacionamento do Serra Dourada, tá? Então, tudo que a gente tá fazendo aqui é um ambiente mais controlado, mais de boa. Então eu dei um zerinho aqui. Tudo dentro da segurança. Avisei o pessoal que a gente vai fazer. Deixa eu te falar um pouco do carro. Isso aqui é um Camaro 50. Ele é 50 porque é uma versão de 50 anos do Camaro, tá? 50 anos de Camaro. Aqui no Brasil foram só 100 unidades dessa. É de 2017, tá? 2017, então teve essa versão especial do Camaro 50 com essa cor, esse cinza. Eu não sei exatamente qual o nome desse cinza. E ele tem essas rajas vermelhas. Isso aqui vem nele de fábrica. Aqui, ó. Então, esses detalhes em vermelho do Camaro 50. Isso aqui é originalzinho dele. A roda dele não é essa. O modelo da roda é esse aqui. Só que ela vem em cor de ferro mesmo, tá? Eu é que troquei por esse preto. Eu achei que ficou massa. A pinça, ela já vem vermelha também, acompanhando o mesmo detalhe de vermelho ali do capô do carro. Mas ficou pressão assim, né? Blackzão a roda. Meti um black piano nela. Ficou massa. Esse spoiler aqui, por exemplo, ele vem na cor do carro. Só que eu, cara, eu mordo ele. Olha que ódio que me dá disso aqui. Isso aqui dá uma dor. É porque é muito baixa. Eu vou subir em alguma coisa e aí dá essas mordidinhas. Direto eu tenho que poupar, arrumar. Ele não é dessa cor aqui. Aí a gente passou um black piano nele também. O emblema é a cor normal da Chevrolet. Só que eu meti um black piano nele também. E a placa, normalmente ela vem chapada. Ele tem um detalhe aqui que a placa fica chapada, reta. A gente deu uma amassada nela pra ficar no design do carro. Black piano aqui. E ficou lindo. Show de bola. É um carro que, de fábrica rica, ele tem 462 cavalos, tá? É assim, é cavalo pra caramba. O povo fala que aqui em Goiânia é roça, né? Que a gente anda cavalando mesmo. Em muitos cavalos. Tem 462 cavalos de fábrica. Eu fiz uma reprogramação nele. É o famoso remap. Ele deve ter ido pra uns 520 cavalos, mais ou menos. Tá com difusor. Esse bichinho aqui tá com difusor também, hein? Se passar aqui perto de mim, vou meter uma bicuda. Tô brincando, não vou fazer isso não, gente. Mas é porque eu tô tentando gravar e o bichinho... Ele é barulhento. Ele tá com... Ele tá com difusor, tá? Então, assim, aquele barulhão que ele faz... Ele é um V8. Por natureza, ele já é barulhento. Mas óbvio que tá com difusor. Então, assim, ele pega aquele barulho e dá uma potencializada nele. Sai fazendo barulho em Goiânia inteiro. Você escutou um carro fazendo uma zoada? Grande probabilidade de ser eu aqui, tá? É um Camaro... Aquele modelo SS. Ele é o Fifty SS. Já é uma reestilização do Camaro. O Camaro Bubble Bee. Ele era um pouco mais antigo. O Bubble Bee, se eu não me engano, é de 2010, alguma coisa. Deixa ele atropelar um carrinho, por favor. O Bubble Bee é tipo 2010, alguma coisa assim. Então, é aquele modelo mais antigão do Camaro. Esse aqui, ele é muito moderno. Pega o take de frente dele aqui, Rick. Pra pegar o carro inteiro, pro pessoal ver. Tá bonito, cara. Tá lindo. Teto. Teto solar. Teto solar. Não é um tetão. Mas já é teto solar. Já é bacana. Já dá pra você tirar onda. Eu gosto pra caramba. Ando com ele aberto. Aqui em Goiânia, a gente tem uma certa liberdade com carro, né? Em lugares tipo São Paulo, é perigoso você andar com um carro desse, com vidro aberto e tal. Eu aqui, graças a Deus, Goiânia é de boaça e a gente tem um pouco mais de liberdade. Aqui, as mesmas listrinhas vermelhas acompanhando lá o detalhe do capô. O farol dele já tá atualizado. Esse farolzinho do Camaro aqui, eu acho bacana demais. Eu não entendo. O Rick falou assim, fala do farol, explica. Vou explicar o quê, mano? Você vai dar certo e ele pisca pra um lado. Você freia e ele acende. É o que eu sei falar. Não sou especialista em carro, gente. Eu só gosto de usar carro, tá? Você quer identificar um Fifty Camaro? Ele vai ter esse detalhe, versão Fifty. Agora você sabe por quê. Porque é 50 anos, tá? De Camaro. Tem até o detalhezinho vermelho dele aqui. Fifty. Eu acho legal, né? Eu acho que, não sei se você tinha colocado no vídeo. Fifty no mercado imobiliário é fazer venda meia meia. Vamos dar uma olhada aqui dentro do carro. Interior do carro. Ele é um cupê, né? Aqui atrás, Rick, deixa eu... Vem cá. Eu levo... Dá pra ir duas pessoas aqui. Duas mini pessoas, tá? Ou alguém muito pequenininho ou crianças, igual eu, os kids. Eu tenho dois filhos, então dá pra ir, gente, aqui atrás. É só chegar... O banco meu é porque tá bem colado aqui. Dá pra chegar o banco pra frente. Então dá pra ir quatro pessoas. Duas na frente, o motorista, o passageiro e mais dois aqui atrás. Meus meninos vão aqui também. Bancos de couro. Detalhe de costura vermelho, do mesmo... Daquele detalhe Fifty. Aqui escrito Fifty também. O SS aqui nas minhas costas. Esse banco, cara, é uma coisa que eu senti falta na Porsche. Ele tem resfriamento de banco e aquecimento. Então, tipo, eu liguei o carro, cliquei aqui, ele já deixa o banco geladinho. Calor de Goiânia, cara. Isso é, assim... É um negoção, cara. É muito bom. O painel dele é bem bacana. Deixa eu ligar aqui pra eles verem. O mesmo MyLink, tá? Que tem no Chevrolet 2017. Então ele tem uma atualizadinha. Mas touch também. Um touch muito bom. Um painel muito limpo. Bluetooth normal, inclusive. Já conectou com o meu aqui, Ricardo Martins, com o meu iPhone. Detalhe. De couro aqui, ó. Soft touchzinho. Fifty aqui também. O regulador de... O ar-condicionado desse carro, cara, é muito bom. Eu falei pra vocês, eu tenho uma Macan, né? Uma Porsche. E a minha Macan, ela é 2020, cara. É um carro, assim, novo, tá? E o ar-condicionado desse aqui, ele bate no ar-condicionado da Porsche. Ele tem alguns... A câmera de ré desse aqui é superior à da Porsche. O ar-condicionado dele, eu demorei... Eu sou sonso, eu demorei a entender. É assim que você regula a temperatura dele, tá? Pra mais, pra menos. Automático. É um carro automático. Então, funcionamento padrãozinho. P, R de ré, o N de neutro e o D, né? Pra você acelerar. Você pode deixar aquele, tipo, semi-manual, né? Ele tem as pinças. Eu posso passar a marcha nas pinças aqui, ó, Rita. Pensei pra galera. Posso passar a marcha na pinça. Aqui tem o FIFT também. Por ser um carro de tração traseira e motor muito forte, ele tende a dançar. Quando você acelera tudo, o carro dá uma jogada. Só que você... Ele já fica, por padrão, com controle de estabilidade acionado. Controle de tração, né? Então, assim, dificilmente você vai perder o controle do carro. Só que se você meter no off aqui, mano, ele faz o drift. Ele dança. Ele joga. Então, você consegue dirigir. Aí você tem que controlar no braço, tá? Aí você tem que ter as manhas pra dirigir um carro de tração traseira. Ele tem alguns modos, tá? Aqui eu altero os modos dele. Então, tem desde o modo encapetado a modo de pista. Não tem nenhum modo que é econômico, tá, gente? Esquece. Não tem nada que é econômico nesse carro. Não existe economia. Se você tá procurando economia, ele não é um carro pra você. Ele é um carro brabo. Controle normal de som, volumes aqui, passar a música pra frente, pra trás, atender telefone. Enfim, os faróis. Tem aquelas... Ele é adaptativo, né? Você deixa no automático, ele joga pra cima, pra baixo. Tem todo aquele panorama aí de faróis. Aqui, ó. Ele tem uma fita de LED que acompanha toda essa parte aqui do carro. Aqui nas portas, o LED também acompanha na cor que você deixou. E aqui, ó. Olha isso aqui, Rica. Eu seleciono todas essas cores aqui, mano. Ele vira uma boate aqui dentro. Isso aqui é o original do carro. Você muda pras cores. Eu, normalmente, deixo nessa paradinha aqui, ó. Modo de condução. Quando eu tô no modo esporte, que é o que eu ando, que o carro fica até mais barulhento e a direção um pouco mais pra esportividade, ele já muda automaticamente pra vermelho. Galera, eu vim aqui em casa, vim filmar a obra, tá? Vim filmar a obra da nossa casa. Aí o Rica falou, Carlos, a gente esqueceu de falar algumas coisas do carro. Então eu vim aqui mostrar alguns detalhes a mais que tava faltando pra vocês. Por exemplo, o porta-mala, né, Rica? Você vai comunicando aí comigo também, mano. Você tá participando do vídeo. Por incrível que pareça, o porta-mala do Camaro é grande, velho. Deixa eu iluminar aqui, iluminar pra nós. Olha a profundidade isso aqui. Olha seu braço aqui. O seu braço é inteiro dentro. Não, e ainda tem... Não, vou pôr ela lá, ó. Vai lá no fundo. Então, assim, ele é um carro cupê. Dá pra ir adulto atrás, tá? Testei esses dias, levei o pessoal. Dá pra chegar. Levei o Gustavo Zanon, cara. Fui buscar ele. Fui buscar ele no hotel. Falei, cara, você já andou atrás num Camaro? Tinha ele e o amigo dele, né? Aí a gente conseguiu colocar. Então dá pra ir quatro pessoas no Camaro. E ainda tem porta-mala pra caramba, tá? Deixa muito carro assim no chinelo. É porque ele é um carro grande, né? Se você for pensar, ele é um carrão comprido. Ele é grandão. O Ronco é bacana, hein? É uma das coisas, assim, que eu mais gosto do Camaro. Você andar com ele... Cara, é gostoso pisar. Isso é um problema porque reflete diretamente no nosso bolso, né? Ele tem dois escapes. E aqui embaixo, o pessoal tinha que ver, ó. Tem mais duas saídas aqui, ó. Então ele tem um barulho muito gostoso. E ele foi projetado, tá? Esse Camaro especificamente, ele foi projetado pra internamente o som ser mais encorpado. Você escutar lá dentro mesmo, tá? Então é assim, o ronco dele é uma das coisas mais gostosas que tem. Galera, agora eu vou ligar ele. Eu quero que vocês ouçam, que vocês sintam o ronco do bichinho, tá? Ó, vou apertar o start-stop, ligando o Camaro em 3, 2, 1. Vai mais um pouquinho. Tug Life. Essa vida de Tug Life. Vai mais um pouco. My dear, se você curtiu esse vídeo, então já senta o dedo no like, tá? Que isso me ajuda demais. Eu vou trazer mais conteúdo desse tipo pra você. Me deixa feedback sobre o carro. Se tem alguma coisa que eu não falei, que é muita coisa, você deixa nos comentários. Vou fazer alguns TikToks respondendo, qualquer dúvida que vocês tiverem. E quem sabe a gente sortia alguém pra dar uma volta, hein, Henrique? Já pensou? Era uma boa, hein? Pensei nisso agora. Mas, pra que isso aconteça, você tem que se inscrever no canal, tá, gente? Se inscreve, clica no curtir, deixa um comentário. I love you a todos vocês. Tamo junto. Bora rodar, Henrique? Tchau, 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 tchau.